Já está aqui conosco o prefeito de Manaus, Arthur Neto, para uma entrevista especial com a equipe do programa da Comunidade. Prefeito, bom dia. Seja bem-vindo ao programa. Agora é um prazer tê-lo conosco novamente. Prazer é meu, Amaral. Grande prazer mesmo. É interessante porque nesse início de ano eu gostaria de falar com o senhor, principalmente sobre as metas para 2015. O que a Prefeitura tem traçado em um momento que eu acredito seja delicado para a cidade de Manaus em relação a recursos, não? Exato. Além de nós não termos contado com boa vontade do governo federal ao longo dos dois primeiros anos de governo, hoje em dia quando parece até que há uma vontade melhor, até pela própria fragilidade que se encontra o governo Dilma, eu percebo que a crise está tomando conta de tudo. E são quatro crises. Eu identifico quatro crises. A econômica, que essa é a fundamental, essa liquida tudo, é grave. Eu identifico a crise moral. Estão aí os petrolões, as denúncias, os nomes arrolados, as desmoralizações de sucessivos homens públicos e pessoas públicas. Temos a crise parlamentar. Eu nunca vi como normal esse quadro em que o presidente do Congresso está claramente rompido, o Congresso e o Congresso do Senado com a presidente da República e o presidente da Câmara não está rompido abertamente, mas não trabalha a pauta dela, trabalha uma pauta contra ela, né? E tem a crise administrativa. A gente vai ao computador e vê lá, obra tal do PAC. Ou não começou, ou começou e parou, ou continua no comecinho. É muito raro eles terem uma obra que está realmente andando de vento e popa, seguindo um cronograma, como a gente faz com as nossas aqui na modesta Manaus. A gente planeja que vai fazer isso, 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 isso. Outubro eu entrego o shopping popular do T4. Vai ser a solução definitiva e final para a questão dos camelôs, os poucos que ainda tem no centro. Mas eu sei, eu tenho um cronograma, eu estou perseguindo aquilo. Eu tenho um cronograma de desembolso e tenho um cronograma de obras. Se eu atrasar o desembolso, eu sei que eu vou atrasar a obra. Então o que é que acontece? O PAC não tem cronograma de obras para valer e atrasa sistematicamente o pagamento dessas obras. É um quadro complicado. Então o que eu faço? O que via deles é lucro, eu vou continuar lutando. Brigo por recursos internacionais que não interferem na crise aí. Já provei alguns recursos internacionais na Secretaria do Tesouro Nacional. E conto com o governo do Estado. O governador Melo já está conversando comigo sobre um novo convênio entre Manaus e o governo do Estado. Nós continuamos nessa parceria que tem dado tão certo, que com o Omar restabeleceu água na zona norte e zona leste. Estabeleceu ou não? Estabeleceu água na zona norte e zona leste. E com o governador Melo tem sido essa troca de apoio que redunda, por exemplo, num convênio que vai recapiar muito mais ruas no verão. Neste inverno estamos trabalhando exaustivamente drenagem, tapa-buraco em não sei quantos bairros da cidade. Eu passo as manhãs vendo isso. O pessoal passa as manhãs, as tardes e as noites. Se eu estou fazendo um trabalho de iluminação na cidade, a LED. Manaus aos pouquinhos está entrando na era do LED. O que eu quero, Omar, para não ficar uma resposta tão longa assim? Eu quero o seguinte. De qualquer maneira, preservar os investimentos programados. O convênio com o governo do Estado. O chamado Organiza Manaus. O chamado Planeja Manaus. São obras muito interessantes para a cidade, para o sistema viário, para tudo. Eu quero ter recursos para fazer a manutenção da cidade, a drenagem, o tapa-buraco, as emergências. Arrebenta uma ponte. Tem algumas para arrebentar. A cidade que me passaram era toda essa. Então eu tenho já plotadas por ordem de risco as pontes. Vamos lá. Eu quero tocar a cidade. Faltam 17% para eu chegar aos 100% de cobertura básica de saúde. Então tinha 23 com mais 30 do pessoal do plano privado. 53. Eu passei para 53 com mais 30, 83. Faltam 17 para a gente dizer assim, olha, as carretas passam a não ser tão necessárias. Eu pensava na campanha, eu vou duplicar as carretas. Mas se a gente olha bem, precisa de carreta em Nova York? Não. Paris? Não. Londres? Não. Então a carreta é uma coisa provisória quando está muito ruim a situação. E na cabeça do candidato eu dizia, poxa, eu tenho que dobrar as carretas para dar um atendimento melhor. Estou percebendo que com a média de 0,80 não sei o que, unidade básica de saúde por mês, quase uma por mês, nova, fora o que a gente está reformando, o que vai reformar, a gente está cada vez precisando menos delas. Então eu considero que esses são objetivos que a gente não pode dar para trás. Eu vou perseguir cada objetivo poupando no custeio para fazer sobrar de qualquer jeito recursos para o investimento. Observando sua resposta, a gente percebe que se intensifica a sua relação com o governo do Estado, principalmente nessa ação conjunta. Ontem nós observamos também uma denúncia feita pelo programa Fantástico da TV Globo, que traz uma série de acusações contra o governador do Estado, principalmente no período eleitoral, por compra de votos. Como é que o senhor observa essa denúncia feita? Eu assisti como todo mundo assistiu. Metade da cidade, o ministro não se lembrou de iluminar, metade estava apagada, né? Os apagões continuam aqui muito fortes. Mas eu assisti, na minha casa tinha luz. E no fundo era um óculos, uma formatura. Eu perguntaria ao ministro Braga se ele nunca patrocinou uma formatura na vida dele e queria o teste da mentira, queria aquele soro da verdade para acusar ele de ficar ruborizado ou ficar curticária, se porventura mentisse. Um óculos, uma formatura e uma empresária complicada, que não tem nada a ver com eleição, que foi eu não contrataria, o governo Mello contratou, até equivocadamente, não devia ter contratado. Mas o que tem aquilo a ver, qual é a ligação real entre aquilo e compra de votos? Ela contratou, pagou pessoas, será que aquilo definiu eleição? Uma eleição que, para os padrões do Amazonas, foi decidida por quase 200 mil votos a mais para o governador Mello. Vamos para a realidade, vamos para o retrospecto. Fraude foi a que eu sofri em 2010. Merecia sim uma série de reportagens do Fantástico. Usaram aqueles cartões de débito e eu perdi por apenas 2% dos votos. Usaram aqueles cartões de débito? Eu pergunto se aquilo não é compra de voto eletrônica, elegante, sofisticada, mas é compra de voto, sim. Se dá o cartão de débito, olha, votou, trabalhou, o cabo eleitoral A, classe A, tinha direito a 2 mil reais, se não me engano, o outro 1.500, até que tinha um que tinha direito a 500, aquele que era meramente o voto. E eu perdi por pouquinho, ganhando de Manaus, aqui na minha cidade não teve. Não se criaram nas minhas costas aqui, na minha cidade. Não fui mal nas sedes urbanas dos municípios e fui massacrado, literalmente, nas sedes rurais. Aquilo merecia um Fantástico, merecia tudo que é jornal televisivo, enfim. E não fizeram nada disso. Até porque eu também não fiquei artificializando nada. Fui à Justiça, não votaram até hoje o processo. Estou vendo a pressa com que talvez queiram votar esse processo do Melo. No meu caso, até hoje não votaram, uma coisa estranha demais, não votaram. E já vai para, já estamos no quinto ano, não, o que é isso? Daqui a... Vamos para o sexto já. Sexto ano, da denúncia que eu fiz, enfim. E quem arquitetou tudo aquilo? O mandante. Eu estava vendo agora aquela figura desagradável que criou um problema entre várias famílias aí. e uma figura desagradável mesmo, desagregadora. E eu estava dizendo até para as moças aqui, uma figura até fisicamente significante. Eu disse, poxa, eu nem posso raciocinar com mulher, porque eu nasci bem homem, muito homem. Mas se eu fosse mulher, ele comigo não se queria nunca. Eu passaria distância longe de uma figura dessa. Não deve ter nunca colorido um livro, enfim. Criou essa confusão toda, dividindo famílias, separando pessoas, enfim. Mas vamos para o que interessa, para o retrospecto. Eduardo Braga não venceu nunca uma eleição fora do governo. Nunca. Com 21 anos, ele já era vereador do governo. Quando ele esteve fora do governo contra o Amazonino, perdeu. Contra o Alfredo, perdeu. Contra a Melo, perdeu. Na eleição em que eles... Olha a diferença. Eu os enfrentei e tiveram que usar o cartão de débito para me derrotar por 2% dos votos. Enfrentei a todos. Aquele esquadrão da fumaça, todinho. E quando voltaram sem o cartão... Porque na outra eleição eu falei, pô, lá vem eles com o cartão. Não vieram. Abandonaram o cartão. Pensei, poxa, mas não é uma coisa tão boa, tão moderna, tão sofisticada, tão avançada tecnologicamente. Por que não estão usando o cartão? Aí eu dei uma sova aqui de 2 terços dos votos. Obtive 2 terços dos votos. Vem o Melo, de novo ele não usa o cartão. Aí perde outra vez. Será que esse cartão não era uma espécie do Shazam do super-homem? Não era a espécie daquele amendoim que transforma o pateta no super-pateta? E que começa o espinafre do Popeye? Porque isso é compra de voto para valer. Então vamos para a realidade. O que está querendo criar? Um quadro de instabilidade. Eu não consegui dizer, Amaral, até agora para o governador Melo, que eu não concordo com a extinção da Secretaria de Tecnologia. Não consegui porque o Melo está muito ocupado com toda essa história aí. E eu queria dizer para ele que não é uma coisa boa, como amigo, como companheiro. Então era bom o senador e o ministro trabalhar, virar ministro de verdade e deixar o Melo em paz. Deixar a gente trabalhar, fazer a nossa ação conjunta, se conformar com a derrota clara que obteve nas urnas. E irmos tocar a vida para frente. Como o senhor acredita que vai ser essa disputa no judiciário? Pois é. Qual é o pano de fundo? O pano de fundo é o seguinte. Ele se acha dono do judiciário. Ele pensa que ele manda em certos juízes que vão seguir caninamente o que ele disser. Vão mostrar que não. Não vai ser assim. Não será assim. Pelo menos não será assim impunemente. Que isso fique bem claro. Para ninguém se iludir e pensar que vai encontrar um exército desarmado e vai avançando. Daqui a pouco está dentro da cidadela e toma conta de Troia. Não é assim. Ninguém vai deixar entrar cavalo grego aqui. Vamos preservar a vontade do povo de Manaus. fortemente. Então a ideia é enganar a televisão. Leva a televisão a um equívoco brutal desse. Nem obteve grandes repercussões. Não vejo o jornal de fora se preocupando com isso. Era para ter sido uma coisa bombástica. Engana a televisão. E quem sabe isso aí daria autoridade, eu estou aspiando, para caçarem o mandato do Melo. Juiz de verdade não precisa de fantástico para caçar alguém. Juiz de verdade caça quando é para caçar. E não teme as consequências. Porque sempre tem consequências. Como dizia o conselheiro Acácio, as consequências vêm depois. Ele é sempre óbvio como ele era. Então, mas a ideologia é um pouco essa. É preparar para dizer, olha, está vendo? Fiz por causa da denúncia do Fantástico. Eu quero dizer com clareza, olhando nos olhos do juiz do Tribunal Regional Eleitoral. Sei que eles serão absolutamente ajuizados, equilibrados. Sei que não serão pressionáveis, não serão pressionados. E sei que saberão distinguir muito bem o que é o desejo popular, vontade popular e o que é uma fraude verdadeira. Eu precisei muito do Tribunal Regional Eleitoral. Quando, com clareza e com provas, fizeram aquela fraude grosseira que me caçou o mandato de senador, que me tirou o mandato de senador. O senhor acredita que essa tentativa de ligar um contrato realizado ali na Arena da Amazônia a uma compra de votos, isso inviabiliza de alguma maneira as pretensões de Manaus contra as Olimpíadas? Não, sinceramente, há dúvidas por outras razões. Não, não, não. Isso aí, se eles dissessem, já se estariam... Aí já vira o Pinóquio, sabe? Daqui a pouco o Eduardo vai estar com o nariz que vai lá atrás. Nada a ver. Manaus tem dificuldades nas Olimpíadas por uma razão bem simples. É porque o senhor Jerome Valk, secretário-geral da FIFA, ele cismou que deve usar campos próximos do Rio de Janeiro. Ele alega que é longe, Manaus é distante. Manaus é distante três horas e pouco do Rio de Janeiro. No avião é fretado. Não tem grandes diferenças. Foi a melhor cidade da Copa. A FIFA elogiou como a melhor cidade da Copa. Vou aguardar. Temos dia 11 o almoço com a CBF. Vamos aguardar. Estamos fazendo as últimas gestões. A esperança é a última que morre. Não é uma tarefa fácil. Eu percebo a obstinação dele. Não sei até que ponto que o próprio Comitê Olímpico Internacional não vai intervir nisso. O senhor acredita que a crise da água acaba beneficiando Manaus de alguma forma? Porque geria um grande evento. A chegada de muita gente. Se fosse pela água, tirava de São Paulo e jogava para cá. Essa história ali não. Ah, tolice grande. E nada a ver com compra de votos. É forçar demais a barra dizer que uma empresa, até uma empresa que eu não contrataria, mas uma empresa contratada para fazer segurança na Copa, sei lá o quê, essa empresa foi responsável pela vitória por quase 200 mil votos de diferença do candidato José Melo. É subestimar a nossa inteligência, é subestimar a inteligência do povo de Manaus, é querer brincar com a estabilidade política do Estado numa hora de crise. É muito mimo. É muito mimo. É muito o neném dono da bola. Que o papai é o dono do campo, a mamãe não sei o quê, todo mundo protege, a dindinha protege, todo mundo protege. Qualquer coisa, se alguém entrar numa bola mais dura na canelinha dele, aí tem que ir logo viu os primeiros socorros, tem que ter uma ambulância na porta particular, quer dizer, acostumada a ser tratada num mimo. E a eleição foi clara, a eleição disse, ele sabe, as crianças sabem, os idosos sabem, os eleitores sabem, houve a derrota. Houve a derrota, e a derrota, sabe onde foi? Ele ganhou no interior no primeiro turno, perdeu em Manaus. No segundo turno, ele perdeu por apenas 6 mil votos no interior. Aqui, ele perdeu por 168 mil votos, o que é muito para Manaus. Então, será que, num mergulho na sua consciência, esse moço não sabe que ele não merece governar a Amazônia nesta quadra? Se quiser fazer um mergulho nas suas águas mais profundas, ele pode delas emergir, quem sabe humilde, quem sabe aceitando a democracia, quem sabe respeitando as pessoas, quem sabe não minimizando e não desrespeitando o próprio tribunal eleitoral, que ele imagina que ele controla. É um exercício, não sei se ele é capaz de fazer, e eu, sinceramente, não estou muito preocupado com ele. Estou preocupado com a minha cidade, e percebo que essa paralisia que ele propõe de se entrar num clima de disputa judicial, essa paralisia não é boa para a cidade. Eu dou um exemplo grandioso. Razões fortes que um cidadão chamado Albert Gore, que perdeu na Flórida, terra governada pelo irmão do presidente George Walker Bush, o senhor Jeff Bush, foi ali. Houve mil suspeitas e mil coisas. O Gore disse assim, muito bem, eu tenho dois caminhos, uma batalha judicial que vai paralisar aos Estados Unidos, ou o meu dever de patriota, é dizer assim, seja feliz e governe do melhor jeito. Acho até que o presidente Bush não governou do melhor jeito, mas Gore mostrou sua nobreza, mostrou seu caráter e é um homem, ao que me parece, realizado e em paz com a sua consciência. Prefeito, vamos falar de Manaus, das mudanças, principalmente na mobilidade, no trânsito. Está aí o BRS, as alterações, as principais vias aqui da capital amazonense, isso acaba gerando uma divisão de opiniões sobre os usuários do transporte coletivo, que hoje fazem uma viagem mais veloz, com mais tranquilidade, e aqueles que estão nos carros de passeio que enfrentam congestionamentos ainda. Olha, eu ando de carro, sempre enfrentei congestionamentos. Nós temos pesquisas, duas. Uma, a primeira, 67% dos usuários de transporte coletivo apoiavam a faixa azul. E já 40% dos usuários de automóveis apoiavam também. Hoje é 55% para o pessoal dos automóveis, já 75%, 76% para o pessoal da faixa azul. É uma opção preferencial pelas maiorias. Porque enquanto, no horário de pico, por hora, dentro de carros, passam 3 mil pessoas, passam 22, 25 mil pessoas nos ônibus. É a assistente do dentista que está chegando bem disposta no seu trabalho. E, por outro lado, a organização do sistema vai facilitar para todos. Antigamente, ninguém andava. E eu estava numa certa zona de conforto. Eu podia dizer, peguei o sistema assim, muito ruim, não fizeram nada. Podia mentir, eu não sou chegado a mentir. Porque quando eu fui prefeito da outra vez, eu resolvi o problema do transporte. Mas não havia problema de trânsito. Então eu podia dizer, no meu tempo eu deixei inteiro, estragaram depois. Eu não sou chegado a isso. Então vamos para a verdade. Eu podia ficar xingando o sistema, xingando o sistema, dizendo, recebi assim, tudo ruim, a cidade... E eu resolvi enfrentar o problema, sair da zona de conforto e partir para uma decisão. Qual é a decisão? Os corredores, procurando preservar espaço para os automóveis. E acho que crescentemente as pessoas vão entender que não dá para continuar como estava. Estamos ansiosos, por recurso do governo federal, para o governador Melo e eu fazermos o BRT, que é o modal único que nós escolhemos. O governador Braga tinha ideia do monotrilho. É um delírio, é um delírio. Para querer um monotrilho em Manaus, tem que primeiro fumar ópio e aí pronto, aí tudo é possível. É delírio. O BRT é possível. E com o dinheiro prometido para o monotrilho e mais para o BRT, daria para nós fazermos todo o BRT em Manaus, acabarmos de vez com esse problema como o Rio de Janeiro está acabando. Isso envolve desapropriações. Eu acredito que... Sim. Aí... Essa é a grande demanda do recurso. Envolve, envolve. Só que mesmo assim é muito mais barato, mas o que a gente faz? A nossa ideia agora é começar pelo corredor norte. Desapropriações menores. O corredor leste tem que ser refeito o trajeto para poupar em desapropriações. E se o governo federal estiver falando sério e quiser de fato financiar, ele tem também que financiar as desapropriações. Eu pedi o empréstimo, a Caixa Econômica, para financiar desapropriações no corredor do Mindu. E a Secretaria do Tesouro Nacional concedeu. Falta agora tramitar na Fazenda Nacional, Casa Civil e Senado. Está tudo pronto para isso. Ora, se concedeu para o corredor do Mindu, por que não concederia para nós resolvermos a questão da mobilidade urbana? Porque as desapropriações são caras. Elas onerariam bastante. A Prefeitura não tem dinheiro para fazer todas as desapropriações necessárias e nem vejo que o Estado tenha. O senhor ainda se vê boicotado pelo governo federal, do ponto de vista político e também administrativo e econômico? Eu diria assim, que eu era o homem certo na hora errada, ou errado na hora certa, sei lá, porque houve o boicote nítido. E agora que eu vejo eles aprovando as coisas nossas... Esse tipo que, ao mesmo tempo em que faz isso, o governo federal penaliza a população de Manaus. É, mas para ser sincero, aprovaram os empréstimos que eu pedi, vamos ver como é a tramitação política agora. Vai a Fazenda Nacional, que não é política, vai a Casa Civil, que é política, e depois vai ao Senado. No Senado passa com tranquilidade. Então eu espero que não haja mais percalços, que a gente neste ano ainda tenha acesso a algum recurso internacional para tocar com mais força o projeto de mudança da cidade. É uma coisa que a gente precisa, porque trabalhar só com recurso próprio, a gente faz assim todo dia. Todo dia mato o leão, eu passo as manhãs nas obras, eu passo as tardes desfachando, eu passo parte das noites, agora iluminando a cidade no LED. Aí eu chego em casa e eu diria assim que 98% das vezes eu consigo tomar um banho. Tem vezes que eu peço a minha mulher para tolerar. É mesmo. Não devo estar tão cheiroso assim, né? Olha, ainda falando de mobilidade, eu estava lembrando aqui enquanto o senhor falava do BRT, que é o próximo passo a ser dado. E esse prefeito de Bogotá, que tem trânsito ainda muito complicado aqui na América do Sul, ele dizia o seguinte, que uma cidade boa para todos não é aquela onde o pobre tem carro, mas onde até o rico anda de transporte público. É isso, é isso. Como alcançar esse estágio aqui em Manaus? Eu vejo que é possível, ainda é possível. Mas como fazer isso? A Manaus, você tocou num ponto fundamental. Isso tem até uma discussão em economia que diz o seguinte, eu sou daqueles que acreditam que o planeta Terra tem um limite físico para a gente crescer. Ou seja, eu não acredito que os países desenvolvidos serão alcançados em crescimento assim tão rapidamente pelos outros países, até pelos limites físicos que estão sendo atingidos do planeta Terra. A gente tem que olhar muito cuidadosamente isso. Agora, você pode elevar a renda. Se você eleva a renda das camadas menos favorecidas, até um certo ponto, você cria uma sensação de bem-estar. Elevando a partir de um certo ponto, não necessariamente. Por quê? A elevação, depois que eu tenho todas as minhas necessidades satisfeitas, eu vou querer saber se eu tenho um transporte bom, se eu tenho uma saúde boa. Eu vou saber se eu tenho uma segurança que funcione. Porque senão, não adianta eu ter dinheiro no bolso. Outros fatores vão me intranquilizar. Então, o transporte é essencial. O transporte mais rápido, ele deixa você mais tempo com as pessoas da sua relação afetiva. Você fica mais tempo com as pessoas que você ama, que você gosta. Você pode sair meia hora mais tarde, se você tiver tranquilidade. E o Brasil inverteu essa mão. Com essa loucura de investir no petróleo e tudo mais, não procurou outras alternativas, o Brasil investiu nessa coisa. Ao invés de ir para o transporte de massas, o Brasil preferiu o carro. E virou um status. O carro virou assim uma demonstração de poder. A prova disso é a própria isenção do IPI para carros. Isso é uma loucura. Isso fomenta o crescimento da frota e aqui em Manaus chega a 5 mil por mês. 80 mil por ano. 80 mil por ano. E crescendo isso. Quer dizer, o que está acontecendo? Nas grandes cidades organizadas do mundo inteiro, e já está começando a acontecer no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca é assim, outro dia eu andei no BRT no Rio de Janeiro para ver. Aí eu estou tranquilamente ali, passando uma televisãozinha, eu curtindo, e eu vendo os carros andando mais devagar. Não estavam engarrafados, mas estavam andando mais devagar. Aí até voltei à infância por um minuto, e eu olhei para uma pessoa e fiz assim, eu estou aqui andando, você está aí e não está andando tanto. Quer dizer, a preferência tem que ser para o transporte coletivo. E o Brasil não investiu nisso, é o contrário. A genética, o gênese desse governo que está aí há 12 anos, é de privilegiar a qualquer preço, inclusive às vezes em detrimento até daqui da Zona Franca. Qual foi o apoio que deram para o Polo de Duas Rodas, nós que estamos em crise? Nenhum. Não pode haver um espirro, uma constipaçãozinha no ABC paulista que logo vem a isenção e tudo. E essas isenções arruinaram o país e faliram as pequenas prefeituras. E essas isenções agora, ela está querendo rever, por causa do ministro Levi. E não sei se tem condição política no Congresso para rever isso agora. Está um quadro de vaca desconhecer bezerro. Não é só uma questão conjuntural. Agora vamos para uma outra coisa. Infraestrutura. Você disse, vamos falar de infraestrutura. Manaus tem um problema gravíssimo, que é drenagem. Macro e micro drenagem. Manaus foi governada muitas vezes por pessoas que não tinham preocupação com drenagem. Então, se você chega num, vamos pegar assim o ministério das cidades, talvez, você diz assim, olha, qual percentual de asfaltamento de Porto Alegre vai dar X? De Manaus vai dar quase 100% ou 100%. E eles não são obrigados a saber que o asfaltamento foi assim, aquela lingueta de asfalto passada, que vem uma chuva forte como a nossa. Não tem para onde a água escoar. Não tem para onde escoar. E a rua larga. A rua larga. Olha, aí, asfalto bom, tem que ter. Uma coisa é o tapa-buraco consistente que a gente está fazendo, porque a gente não pode deixar a rua como ela está. Outra é o asfaltamento no estilo do recap, do recapiamento. Para nós segurarmos esse asfalto, ele tem que ter a densidade correta, tem que ter a brita, ele tem que ter o polímero hoje, que é a coisa que segura o asfalto, ele tem que ter o baider, que é uma camada intermediária, antes de via definitiva, aquele asfalto bonito, consistente. Ele tem que ser seguro, ele tem que ser quem segura esse asfalto. É a sarjeta, é o meio fio, a calçada. E antes de tudo a drenagem, você tem que, entrando numa rua que já existe, você tem que rever, antes de qualquer coisa, o sistema de drenagem. Porque se não, por mais que seja bom, por melhor que seja aquele asfalto que você está fazendo, ele vai ser minado em menos tempo do que poderia durar, se você não for direto na drenagem. Você não tem eficiência, é dinheiro público que acaba sendo... Vamos inaugurar agora uma estação de tratamento de esgoto fantástica no ProUrbis, ali no Jorge Teixeira 3, que é uma coisa fantástica. Realmente, eu fico até com pena de aquilo ter que ser coberto, porque é uma coisa linda. O senhor fala de ProUrbis e infraestrutura, é interessante, porque eu cheguei a fazer reportagem naquela área ali do Jorge Teixeira, com água pelo peito, vendo família sendo retirada do alagado ali, em situação de chuva, principalmente nesse período. Então, o ProUrbis mostra que tem condições de se desenvolver planejadamente e já deixa um precedente para isso em próximas etapas. Como vai ser a ampliação desse projeto? A gente vai pedir agora a segunda etapa, ele é financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID. Nós vamos pedir a segunda etapa, já estão pedindo, aliás, para avançarmos de quatro bairros para oito bairros. Estamos fazendo benefício em quatro bairros. Sendo que Jorge Teixeira 3 foi maciço. O saneamento vai atingir quatro. Muito bonito o trabalho. E entregamos lá os primeiros apartamentos populares, são 204. Vamos entregar mais 20 e poucos agora, daqui a pouquinho tempo. E nós, em matéria de infraestrutura, temos dedicado uma atenção muito especial à drenagem. Primeiro, por norma, a gente trabalha a drenagem. Na emergência, a gente é obrigado a trabalhar a drenagem. Rompe uma ponte do Bairro da Paz. Podia ter dado uma desgraça, falta de cuidado com a infraestrutura. Se toca na adutora de um metro de diâmetro, nós teríamos visto pessoas que moram inadequadamente, mas moram no vale ali embaixo, morrerem. Isso é verdade. Teriam morrido. Não atingiu por pouco. Deus estava a favor dessas pessoas. E nós fomos... Então, a gente plotou as pontes que estão assim, da pior para melhor. Essa aqui não precisa mexer tão cedo. Essa aqui tem que mexer agora. Está sendo mexida. Essa aqui amanhã, quando a gente acabar essa aqui, a gente entra nessa aqui. Fizemos por ordem de perigo, de periculosidade, para nós trabalharmos bem essa questão da infraestrutura. Porque a grande verdade é que Manaus é uma cidade linda, mas que não recebeu cuidados adequados de infraestrutura. E isso faz dela uma cidade vulnerável, vulnerabilizando a vida de seus munícipes, muitos deles, que correm riscos. Nós temos gente ainda em Garapé, nós temos pessoas que estão em situação de risco mesmo. E por isso que o pequeno projeto popular, casa popular que nós temos, são 784 casas as primeiras, e agora não sei o que vai acontecer com Minha Casa Minha Vida. O presidente diz que não vai parar, eu espero que não pare, mas as primeiras 784 casas, eu queria dedicá-las, na maioria esmagadora, para quem mora em Garapé, para resolver algum problema. Olha, aqui já não vai ter mais. Aí urbaniza rapidamente. Às vezes, aqui, vem a enxurrada, leva a casa. Mas se for um campo de futebol, ou uma quadra poliesportiva, naquele local onde estavam aquelas casas, as pessoas podem jogar ali, e quando olharem, o tempo sai fora, não precisa ficar. Dormindo é que você não se defende. Exatamente. Então, a nossa preocupação com infraestrutura é total, e nós estamos com esse projeto. Planeja Manaus, organiza Manaus, os investimentos do governo do Estado também, queremos fazer tudo isso. Planeja Manaus e organiza, é com dinheiro próprio. O outro é com dinheiro do governo do Estado. O recapeamento que a gente vai fazer em várias vias. E a manutenção nossa, ela é assim, tapa o buraco e revisão de drenagem. A gente quer visitar, é uma coisa ambiciosa. Manaus tem cerca de, tem entre 15 a 17 mil ruas. A gente já visitou, neste ano, duas mil. Fora o que a gente tinha visitado no ano passado. A gente quer ir lá, e resolveu os probleminhas fundamentais daquela via. Muitas a gente já resolveu. Eu pretendo, até o final deste mandato, ter passado em todas essas ruas. sem exceção nenhuma. E levado algum benefício para cada uma delas. Correção do drenagem, não deixar o buraco, recapiar onde for necessário, onde puder, a depender também dos recursos escassos que a gente tem na mão. Recursos são escassos. A prefeitura recebe cada vez mais encargos, cada vez mais sobram, cada vez mais falta recursos para enfrentar tantas necessidades, que são necessidades de uma cidade complexa, como é a capital da Amazônia. Muito bem. Prefeito Arthur Neto, obrigado pela participação no programa. Eu agradeço mais uma vez. Obrigado a você. Com a vontade, volte sempre que necessário. Eu agradeço muito por tudo e pela oportunidade que me deu de explicar tanta coisa do ângulo da gestão que eu estou procurando realizar. Muito obrigado mais uma vez. Você de casa, obrigado pela sua audiência. Este é o Agora, o programa da comunidade. Você liga, participa, faz a sua denúncia pelos telefones 3307-3951-3307-3952. Vem aí, Marcia Lasmar, recado para você. Quer emagrecer de maneira rápida e fácil? Com a linha Lipo Max, agora é possível. Associando o Lipo Max Plus ao Lipo Max Shake, você pode perder até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Vejam como funciona. Lipo Max Plus são comprimidos que agem controlando o apetite, eliminando as gorduras e as calorias e ainda ajudam a melhorar o funcionamento do intestino. E assim, você emagrece mesmo. Já Lipo Max Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, associando Lipo Max comprimidos ao Lipo Max Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais. Viu só? Lipo Max Shake é prático, vem assim, olha, em sachê e já possui leite, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. Lipo Max Plus comprimidos e Lipo Max Shake ainda contém colágeno, substância que atua na pele, combatendo a face base. Estou esperando o quê, hein? Comece agora a tomar Lipo Max Plus associado ao Lipo Max Shake e emagreça mesmo. Você encontra a linha Lipo Max em todas as farmácias do Brasil e a preço promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Tá certo, Marcelo Asmar, 12 horas, 2 minutinhos, intervalo no programa da comunidade. A gente volta já já com muito mais informação na sua TV. E aí Tchau, 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 Legenda por Sônia Ruberti